Boa noite amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespero de Nelly Estamos aí pra fazer um vídeo rapidinho sobre a calota Como é colocada a calota na roda da Vespa PX200 Como que você coloca a calota da Vespa PX200 Elestart Aí galera, é o seguinte, isso aqui é uma roda velha que eu tenho, que eu fiz uma luminária Vou mostrar pra vocês agora mesmo como é que ela fica acesa Aí é o seguinte, vem aqui, são cinco parafusos na Vespa Pôr a iluminação aqui, são cinco parafusos Quando você vai usar a calota, você tem que usar uma porca dessa aqui Ela é alongada e ela tem dois centímetros, quer ver? Eu vou pegar o paquinho pra mostrar pra vocês Aqui ó, ela tem dois centímetros, ou seja, vinte milímetros Tá vendo lá? Vinte milímetros, dois centímetros É uma porca comum na mesma rosca do parafuso lá do prisioneiro da sua roda Da sua Vespa Isso aqui é usado geralmente nas Vespas Elestart Eu nunca vi outra Vespa, ao menos que a pessoa queira colocar na cabeça dela Mas esse parafuso é pras Vespas Elestart Né? Que usa a calota Você vai substituir aquela porca já existente que tem pra segurar a roda Vai tirar ela, vai pôr essa porca aqui ó Essa porca no lugar, né? São cinco porcas, não são cinco prisioneiros? Cinco porcas Aí você vai ter que ter um parafuso Cinco parafusos desses aqui ó Cabeça Allen Com um centímetro e meio De comprimento Aqui ó, você pode ver aqui Que ele tem um centímetro e meio ó Vamos ver aqui Olha lá Um centímetro É, não sei Vamos pôr quatorze milímetros, né? Quatorze milímetros de comprimento A rosca dele Quatorze milímetros Beleza? Já é ideal Por quê? Esse tamanho já é ideal Por quê? O que que acontece? Quando você colocar a calota aqui sobre essas pecinhas aqui Essas porquinhas Ela vai apoiar E aí você vem com esses parafusinhos E atarracha Porque ele vai encostar Essa pontinha aqui No prisioneiro da roda Se ficar um pouco Folgado Você coloca uma arruela Uma arruela de pressão aqui ó Entendeu? Tá vendo aqui que Ela Tem uma parte que não tem rosca Tá vendo? Então Você pode pôr uma arruela de pressão São cinco porcas dessas Compridas de vinte milímetros Que eu mostrei aí A bitola é a bitola que tem lá no seu Na porca Você tira uma porca lá Da sua roda Vai numa casa de parafuso E fala assim Eu quero uma porca de vinte milímetros de comprimento Nessa rosca aqui E eu quero cinco porcas longas De vinte milímetros E cinco parafusos De quatorze milímetros de comprimento Com essa rosca Para essa porca De cabeça allen Pronto Agora Se você quiser comprar O específico da Vespa Você vai numa loja Numa Frio Willi Numa Tiolli Numa Diogo Vanucci Numa La Torre Numa Autos Antigas Lá em Curitiba Né? Ou liga pro Marcelo Távela Ou procura algum Cara aí Que vende peça de Vespa Beleza? Isso Esqueci de falar algum nome aí Mas também não tô ganhando nada com isso Né? Mas aí É Só ajudando mesmo Beleza? Pura? Então vou mostrar pra vocês A luminária acesa Só um instante Aí ó A luminária ligada E essa luminária é pra ficar Dependurada no teto Né? Ainda não coloquei até hoje É Eu fiz uns furinhos aqui Nas laterais dela Pra penender os Aquelas correntinhas Aí fica bonito Né? Aí que top Beleza? Pura? Se você gostou do vídeo Se o vídeo foi útil pra você Se você não tinha ideia Como é que era pra colocar a calota Lá na sua roda da sua Vespa Deixe o seu like Aperte o sininho de notificações Faça inscrição no canal Compartilhe com seus amigos E vida longa às Vespas Fui!